Você tem visto vários sites na internet que prometem aumentar os seios de maneira natural, sem cirurgia, e quer saber se isso é verdade, se isso é mito? Sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui no Canal Clare. Será que é realmente possível aumentar os seios sem cirurgia? Oi, gente do Canal Clare. Aqui é o Lucas Sustinoni. Toda semana nós temos vários vídeos com dicas de saúde, dicas de beleza. Está tendo vídeo diário, gente. Se você ainda não é inscrito, clica no botão de se inscrever para não perder nenhum vídeo que a gente coloca aqui para vocês. Também, se tem sugestões de vídeos, coloca aqui. Esse, inclusive, é um vídeo construído com sugestão de vocês, que a gente pesquisa os temas mais relevantes e acaba gravando. Então, gente, o que vem acontecendo com a internet cada vez mais é uma onda de coisas milagrosas, maravilhosas, que dizem que a ciência ainda não descobriu. E, para prometer resultados, a gente fala no vídeo sobre acabar com a calvície. E hoje a gente vai falar, então, sobre se será que é possível aumentar os seios. Nós vemos vários vídeos por aí na internet prometendo isso, sites que vendem produtos, que vendem cremes, que vendem dietas, que vão aumentar muito os seios. Será que isso é verdade? Então, para ressaltar que o tamanho dos seios das mulheres tem várias influências. Influências hormonais, influências hereditárias, questão de peso, musculatura, exercício físico. E, para deixar claro para vocês aqui, não existe, gente, maneira de aumentar os seios sem cirurgia. Essas coisas que vocês veem na internet aí é enganação. Tem que tomar cuidado que é tudo enganação. Geralmente, você olha nesses sites, são links patrocinados, que eles criam depoimentos falsos. Não está baseado em nenhum artigo científico os produtos que são usados. Não tem nenhum médico responsável. Não é um laboratório confiável que vende esse tipo de coisa. creme, gente, creme que vai aumentar os seios. Isso não existe, tá bom? Isso não existe. Que vai dar um volume interessante, que vai resolver o problema da pessoa. E por que a gente não vê reclamação disso? Às vezes, a pessoa que se sentiu enganada, ela tem até vergonha de ter caído de um golpe desses e acabar não reclamando e tudo. Então, isso acontece também com produtos que dizem que acabar com a calvície. A fim da calvície não existe. E esses produtos que prometem fim da calvície, todas as pessoas ficam com vergonha depois de estar reclamando e tudo. E as pessoas acharem que foram burras de ter caído num golpe disso. Eu estava pesquisando esses sites mentirosos em relação ao aumento e eu vi que eles falam que vai fazer para aumentar os seios, o produto que eles querem vender. Então, alguns falam em relação à massagem. Gente, a massagem não vai aumentar os seios. Isso não acontece. Em relação à dieta, também não existe evidência científica que existem alimentos que aumentam os seios. Isso não acontece. E também, em relação ao exercício físico. Exercício físico pode estar fazendo a projeção dos seios. O que é isso? A musculatura, músculo peitoral maior, peitoral menor, podem estar aumentando realmente com exercícios físicos. Isso acontece. Mas, ele vai estar projetando aquela mama que a pessoa já tem. Mas, não vai desenvolver o seio em si, a mama com glândula. Isso não vai acontecer. Só para acertar aqui um pouquinho também, outras maneiras de aumentar os seios, que não seja cirurgia, questão de preenchimento. Preenchimento também é totalmente inviável. Pense o seguinte, uma prótese de silicone que seja aí dos 200 ml, sendo que 1 ml de produto para usar de preenchimento, custa às vezes até mil reais. Imagine, 200 mil reais só de produto para cada lado. Isso também é inviável. Questão de gordura também. Às vezes, não fica um resultado natural. Ou então, é usado apenas para dar um molde, tudo mais, para dar volume mesmo. É a prótese de silicone. E, se você quer acreditar agora, que tudo que eu falei aqui é mentira, gente, cada um acredita no que você quiser. Mas, a gente tem a função aqui de levar saúde e segurança para a população brasileira. Isso é o mais importante do canal Eclair. A gente não tem interesse comercial de indústria nenhuma e sempre vai ter aquele que fala que a gente só está querendo desmistificar isso para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver. É o contrário. São essas pessoas que são enganadoras, que querem desmitir tudo. Tá bom? Mas, atualmente, não existe maneira de aumentar os seios sem cirurgia. Espero ter ajudado. Então, espero ter quebrado um pouco desse paradigma. Ajudar as pessoas a não se enganarem com esse tipo de produto que é sendo vendido livremente, sem controle nenhum, sem registro na Visa, nada. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botão de se inscrever para receber todas as semanas os vídeos que a gente faz. Se tem outras dúvidas, sugestão de vídeo, coloca aqui que a gente vai estar gravando de acordo com a possibilidade. Pergunta responder difícil, porque a gente já tem mais de 300 mil fãs. É muito difícil poder responder um por um. Mas, a gente tenta, de maneira do possível, fazer novos vídeos. Então, espero vocês também lá no Facebook e no Instagram. Lucas Sustinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima!